Olá, meu nome é Aníbal Tavares Azevedo e sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Vamos dar continuidade ao nosso curso de modelagem e simulação e vamos continuar falando sobre cadeia de Markov em estado estacionário ou cadeia de Markov, o que acontece com ela em N passos. Falamos na aula anterior o que acontece com a cadeia de Markov em N passos para um exemplo de refrigerante. No caso, verificamos que 67% da população estará consumindo refrigerante 1 e 33% da população estará consumindo refrigerante 2. Mas também falamos na aula anterior que são necessárias certas condições, certas propriedades que devem ser atendidas para que a cadeia de Markov exiba esse comportamento de estado estacionário, ou seja, de convergir para um certo estado em N passos. Vamos ver quais são eles. Então, vamos falar um pouco sobre as várias propriedades que as cadeias de Markov devem atender para que em N passos elas exibam um comportamento de estado estacionário. Vejamos quais são essas propriedades. Primeira propriedade importante são os estados serem comunicáveis, ou seja, todos os estados de uma cadeia de Markov devem ter caminhos de ida e volta entre si. Vamos ver esse exemplo agora. Imagine que temos uma cadeia de Markov cujo grafo é esse aqui e queremos saber se os estados 3 e 5 são comunicáveis. Eles são comunicáveis. Por quê? Porque, na verdade, existe um caminho de ida de 3 para 5, indicado pelas setas vermelhas, e de 5 para 3 temos as setas amarelas, ou seja, existe um caminho de ida e volta. Vamos falar de um outro conceito também importante, de uma outra propriedade importante. Um estado é um estado absorvente se a probabilidade de, dado que estamos nesse estado, permanecermos nesse estado é igual a 1. Veja que esse estado é o que eu chamo de estado egoísta. Você está nele, não consegue sair mais dele, ele não olha para nenhum outro estado. Para ilustrar, vamos colocar aqui o grafo da ruína do apostador. Nesse grafo, temos dois estados egoístas, o estado 4 e o estado 0. Uma vez que estamos nesses estados, a probabilidade de permanecer neles é igual a 1. Além disso, também temos a definição de estado transiente, que é um estado que, dado que estamos nele, vamos para outro estado, mas não necessariamente conseguimos voltar para o estado em que estávamos inicialmente. Para ilustrar melhor isso, seja a ruína do apostador novamente aqui. Temos a ruína do apostador e nessa ruína do apostador temos estados 1, 2 e 3 como estados transientes. E por que podemos usar essa definição de estado transiente? Uma outra forma de entender o estado transiente é entender que a probabilidade de estar nele é igual a 0, se tivermos um número suficientemente grande de passos. Então, para ilustrar isso, imagine que começamos no estado 2, oscilamos, oscilamos, em alguma hora nós vamos cair no estado 4 e ali permaneceremos, porque é um estado absorvente. Para o exemplo da bola na urna, nós também temos alguns estados que são transientes. No caso, os estados em que temos bolas brancas são transientes porque em algum momento essas bolas brancas serão pintadas e não poderão mais tornar a ser brancas. Portanto, esses estados em que existem bolas brancas são estados transientes. Uma outra forma de entender o estado, de utilizar essa informação do estado transiente é se você tem um estado que não é transiente, ele é recorrente. Isso será um conceito bastante importante. Para ilustrar o conceito de estado recorrente, recomendo assistir ou o trailer ou o filme do Feitiço do Tempo, no qual um repórter que cobre o clima é enviado para uma pequena cidade para cobrir uma festa. Isto acontece há anos e ele não esconde sua frustração com tal serviço. Mas algo mágico acontece. Os dias estão se repetindo. Sempre que ele acorda no hotel, é o mesmo dia da festa. Vamos assistir um trecho do trailer do filme. É groundhog time! Groundhog time! A thousand people freezing their butts off waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatawney, Pennsylvania. Phil? Ned! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bang! Bang! But Phil's about to find out he's not just stuck in Puxatawney. Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today, 100%. He's stuck in Groundhog Day. In Groundhog Day. I'm reliving the same day over and over. Phil? Ned Ryerson? Bang! Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Well, it's Groundhog Day. Again? At first, he was a little anxious. Phil? What? Will you be checking out today, Mr. Connors? I'd say the chance of departure is 80%. But now, we could do whatever we want. He's discovering the possibilities. Don't you worry about cholesterol? Why? And living life like there's no tomorrow. Phil Connors! Ned! Because there isn't. I am an immortal. I have been stabbed, shot, burned, frozen, electrocuted. I'm a god. You're a god. I'm a god. I'm not the god. He's out of his gourd. But to get what his heart wants most... What are you looking for, Phil? A date for the weekend? ...means living this day over again till he gets it right. Believe it or not, I studied 19th century French poetry. What a waste of time. I studied 19th century French poetry. La fille qui j'aime elle. You speak French. Oui. Bill Murray. Andy McDowell. To the Groundhog. I always drink to world peace. But what should we drink to? I like to say a prayer and drink to world peace. Don't drive angry. Don't drive angry. He might be okay. Yes! Groundhog Day! Life has a funny way of repeating itself. What did you do today? Oh, same old, same old. Você gostou do trailer do Feitiço do Tempo? Eu particularmente achei muito interessante. Sugiro você assistir esse filme. E mais do que isso, será que você tem feito sempre um estado recorrente? Casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Sugiro tentar outros estados também. Mas vamos voltar à nossa aula. Veja o seguinte. A ruína do apostador. Quais são estados recorrentes? Nesse caso aqui, teremos apenas os estados 4 e 0. Eles são recorrentes? Porque uma vez nele, sempre voltaremos a eles. Eles são absorventes também. Mas tudo bem. E no caso de recorrência para outras situações. Vamos ilustrar com o bola na urna. No exemplo do bola na urna, nós temos os estados em que temos bolas vermelhas e pretas. Essas bolas vermelhas e pretas vão se alternar. Nós sempre trocaremos as cores. Então, na verdade, nós sempre estaremos voltando a esses estados porque ficamos trocando as cores e ficamos alternando entre esses estados. Uma outra propriedade interessante e também importante é a questão do estado periódico. E o estado periódico, ele exige que, na verdade, nós tenhamos que voltar ao estado num certo número de passos. E esse número de passos tem que sempre ser o múltiplo de K, onde K tem que sempre ser maior que 1. Caso esse estado seja K maior que 1 e mesmo o múltiplo de K é periódico. Se isso não ocorrer, nós então diremos que esse estado é aperiódico. Para ilustrar essa questão do estado periódico, seja esse grafo, essa cadeia de Markov associada a esse gráfico aqui, você terá que o estado 1 voltamos sempre em 3 passos ou em múltiplos de 3. 1, 2 e 3, 4, 5, 6. Logo, o estado 1 ou o estado 2 ou o estado 3 são estados em que sempre retornamos com o mesmo número de passos, K igual a 3. Um outro exercício interessante é, seja essa matriz associada a uma cadeia de Markov. Qual é o grafo dela? É esse grafo aqui. Nesse grafo aqui, quais são os estados que são aperiódicos? Veja que para resolver isso é importante termos K maior que 1. Ou seja, não podemos retornar ao mesmo estado em apenas um passo. Mas, para os estados 2 e 3, retornamos em um passo, portanto são estados aperiódicos. E o estado 1? Será que o estado 1 é um estado aperiódico ou periódico? Vamos conferir? Veja que o estado 1 parece ser um estado periódico, porque não conseguimos retornar em um passo. Mas, veja que podemos retornar ao estado 1 em apenas dois passos, saindo de 1 indo para 2 e de 2 retornando para 1. Mas existe uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade é sair de 1, ir para 2, voltar para 2 e de 2 ir para 1. É em três passos. Dessa forma, não temos apenas um único múltiplo que caracterizaria o estado periódico. Portanto, o estado 1 será aperiódico, como vamos afirmar agora. O estado 1, portanto, é aperiódico. Agora, imagine o seguinte, se todos os estados de uma determinada cadeia de Markov são recorrentes, aperiódicos e comunicáveis, essa cadeia de Markov é dita ergódica. E isso é extremamente importante, porque vão acontecer certas propriedades que já falamos anteriormente de, em N passos, teremos um comportamento estacionário. Vamos dar uma olhadinha agora quais são as cadeias de Markov que são ou não ergódicas. A ruína do apostador, por exemplo, não é ergódica. Não é ergódica, porque os estados 0 e 4 não têm caminhos de ida e volta com os demais estados. Uma vez que chegamos nesses estados, não temos mais como chegar em outros estados. Uma vez no estado 4, não conseguimos ir para o estado 3, 2 e 1, ou 0. A bola na urna também não é ergódica, simplesmente porque o estado em que temos apenas bolas brancas não tem um caminho de ida para o estado com bolas vermelha e preta, mas não há um caminho de volta desse estado com vermelha e preta para branca e branca. Então, não há uma comunicação, não há um caminho de volta para todos os estados, não é uma cadeia de Markov ergódica. E o exemplo do refrigerante? Será que o exemplo do refrigerante é ergódica? Vamos verificar as três condições que já falamos até aqui. Veja que a cadeia de Markov, nesse caso, tem todos os estados comunicáveis, ou seja, saio de 1, consigo ir para 2 e de 2 voltar para 1 e vice-versa, portanto, tem um caminho de ida e volta. Além disso, cada estado consigo retornar a ele mesmo em apenas um passo, o que, de certa forma, verifica automaticamente que todos os estados são aperiódicos. E, para finalizar, todos os estados são recorrentes, porque conseguimos sair deles, ao sairmos deles conseguimos retornar a eles. Mas, verifique que, se provarmos que todos os estados são comunicáveis, automaticamente todos eles serão recorrentes, ou seja, não precisamos verificar a terceira condição se a primeira for verdadeira. Não é à toa, então, que para a cadeia de Markov associada ao exemplo do refrigerante, temos um comportamento de estado estacionário. Ela é uma cadeia de Markov ergódica e essa propriedade indica, então, que após N passos, teremos um comportamento tal que a probabilidade de estar bebendo o refrigerante 1 independe do estado 1, do estado inicial. Para formalizar isso melhor, vamos utilizar um teorema bastante importante. Seja uma matriz de transição em um passo, P, a cadeia de Markov, que é ergódica com S estados, vai ter um vetor P, onde P representa exatamente a probabilidade de estar no estado 1, 2, 3 até S. E podemos representar isso matematicamente dessa forma. Veja que, conforme N é suficientemente grande, a matriz de N passos vai ter esse padrão aqui. Veja que cada linha da matriz é exatamente um vetor P, é igual, é idêntica em relação às demais. E o mais interessante de tudo isso é que, na verdade, essa matriz de transição em passo ilustra um conceito bastante importante. Se pegarmos a primeira coluna dessa matriz, vamos ver que todos os valores são iguais. Mais do que isso, repare que quando pegamos a primeira coluna, temos diferentes índices de linha indicando diferentes estados iniciais. E esses estados iniciais diferentes indicam que não importa o estado inicial. A probabilidade de você atingir um certo estado final, que é igual a 1, é a mesma, é o mesmo. Como podemos usar esse resultado para calcular algebricamente a probabilidade de estar em um determinado estado após N passos? Vamos usar esse teorema da seguinte forma. Suponha, então, que estamos no estado estacionário. Essa equação aqui é válida. Essa equação, esse sistema é válido. Matematicamente, para dois passos, temos o vetor π1, π2 é igual a π1, π2 vezes a matriz de transição em um passo. Esse sistema tem apenas um pequeno problema. Ele é indeterminado e possui infinitas soluções. Para resolver ele, é necessário utilizar a seguinte propriedade. A soma dos elementos numa linha da matriz de transição em N passos é igual a 1. E essa propriedade, então, vai ser aplicada de que forma? Vamos substituir uma das equações do sistema por esta equação e podemos, então, obter a solução no nosso sistema linear. Vamos ilustrar agora como podemos fazer isso para o exemplo do refrigerante. Vamos considerar o seguinte. Calcular a probabilidade de estado estacionário do problema do refrigerante. Temos esse grafo e essa matriz de probabilidade de transição em um passo. Se utilizarmos o teorema, podemos reescrever essa informação da seguinte forma. π1, π2 igual a π1, π2 vezes as probabilidades de transição em um passo. Isso vai resultar nesse sistema linear e devemos eliminar uma das equações. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Você pode escolher e não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou escolher a segunda e substituirei por π1 mais π2 igual a 1. O resultado da resolução desse sistema linear será que a probabilidade de estar no estado 1 é de 67% e a probabilidade de estar no estado 2 é de 33%. Esse resultado é importante porque encontramos exatamente aquilo que tínhamos feito de forma empírica, ou seja, multiplicando p vezes p vezes p até um n suficientemente grande. A diferença é que conseguimos fazer isso agora por meio de um equacionamento algébrico extremamente simples, a resolução de um sistema linear. Observações importantes. Antes de atingirmos o estado estacionário, nós temos um comportamento transiente. E, mais importante do que isso, não conseguimos determinar, através de um equacionamento, quando vamos atingir o estado estacionário. Somente podemos afirmar que se p, a matriz de probabilidade de transição em um passo, tem poucos valores e estes são próximos a 0 ou 1, vamos atingir rapidamente o estado estacionário. Agora vamos utilizar essa informação para um problema interessante, um problema associado a uma questão de marketing. Vamos ver o seguinte. Imagine que temos uma população com 100 milhões de consumidores. cada consumidor consome uma determinada bebida e, ao fazer isso, proporciona um lucro de R$ 1,00 para a empresa. Vamos repetir esse processo de escolha de bebida ao longo de 52 semanas, ou seja, um ano. E vamos utilizar as probabilidades que acabamos de falar sobre o exemplo do refrigerante. Dado que consumimos refrigerante 1, 90% de chance de beber refrigerante 1 e, dado que consumimos refrigerante 2, 80% de chance de consumir refrigerante 2. Nesse caso, o estado estacionário será 67% da população bebendo refrigerante 1 e o estado estacionário terá 33% da população bebendo refrigerante 2. O nosso lucro atual, nessa configuração, portanto, é de R$ 3,4 bilhões, cerca de R$ 3,4 bilhões. Mas, vamos fazer uma coisa interessante agora. Suponha que podemos promover uma campanha de marketing de modo que agora o nosso consumidor tenha uma probabilidade maior, uma probabilidade de 95% de, dado que bebe refrigerante 1, continuar bebendo refrigerante 1. Porém, para que essa campanha de marketing seja efetiva, é necessário pagar um custo de R$ 500 milhões. A pergunta de R$ 500 milhões é, será que vale a pena ou não contratar essa campanha de marketing? Ou devemos mandar embora quem propôs essa campanha? Ou devemos contratar? Como podemos fazer isso usando cadeia de Markov e estado estacionário? Essa é a pergunta de R$ 500 milhões. Vamos lá. Suponha, então, que a nossa probabilidade foi modificada. Nós fizemos a campanha de marketing e agora nós incorporamos essa informação na cadeia de Markov. Resolvendo o sistema linear agora, para essa probabilidade de 0,95, nós vamos obter como estado estacionário, ou seja, a probabilidade de você estar bebendo refrigerante 1, de 80%, e a probabilidade de depois de N Passos de termos alguém consumindo refrigerante 2, é de 20%. Vamos utilizar essa informação agora nos nossos cálculos de lucro. Então, utilizando 80% da população, nós vamos ter menos os R$ 500 milhões de propaganda, nós teremos um lucro de R$ 3,6 bilhões e, portanto, vale a pena fazer a contratação dessa campanha de marketing. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a sua atenção e, na próxima aula, voltaremos com mais informações interessantes sobre cadeia de Markov. Obrigado. Obrigado. Obrigado.